Fala galera, eu sou o Koja e vou fazer o unboxing aqui desse megabox, que é o Binance Chase, são esses dois itens que vêm dentro dessa caixa aqui, uma parte da horta e outra da aliança, aqui no Koja do Ovo, Koja Unboxing. Então galera, é isso aí, eu consegui essa caixa de megablock, consegui uma outra aí também de megablock, eu vou abrir e fazer o unboxing dela, eu não sei como abrir, a primeira vez que eu estou pegando, ele parece que tem um etiqueta aqui, aqui parece que tem um lugar para você tirar, tá, então vamos tentar tirar, eu vou levantar essa parte aqui, vai ser isso mesmo, vou passar a faca aqui, às vezes tem alguma cola, alguma coisa, aparentemente não tinha algo bloqueando, e realmente você tirar de pena, cara, que torna dessas coisas, viu, mas vamos lá. Tirei aqui, talvez nem seja assim que abre, mas vamos lá, é, não é assim que abre, mas tudo bem. Aqui do lado tem uma outra coisa para você destacar, tá bem, tá bem selada, viu. Então, o que vem dentro, vem um card deles, um card, tá, mostrando todos os produtos, é um card poster, ah, te ensinando a montar, que legal, ó, então, tá aqui, né, dentro vem um card poster, te ensinando a montar as coisas, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas, que legal, viu, que bom, que bom, vejo aqui um, um guia, e aqui mostrando como é que eles vão ficar no final, certo, ó, bem legal esse linquedo, viu, vem tudo separado, ó, vem alguma coisa ali, eu não sei o que que é, e as pás, um invite para o World of Warcraft, você pode convidar um amigo, em tudo eles convidam um amigo, beleza, e aqui, é, é assim, tá aqui, algumas coisas eu vou mostrar para vocês, aí em detalhe e tudo mais, eu vou abrir aqui, embora eu acho que não, eu vou abrir, porque eu não vou conseguir montar, o que deve ir ao mesmo, eu vou mostrar, então, isso aqui eu não vou abrir, isso aqui eu não sei o que é, eu não vou abrir, ah, é um baú, alguma coisa do baú, tem aqui, não sei se vocês conseguem ver o baú, aqui tem coisas da Allianz, e aqui tem os bonequinhos, deixa eu falar um pouco disso aqui, são 128 peças para oito anos ou mais, mais, tá, então, para crianças com oito anos ou mais, eu tenho um cara de seis, estou quase trinta anos a mais, então, vou abrir aqui, só para ver como é que é, ah, vem tudo, pequenos saquinhos, ó, bem legal, hein, então, aqui, para você montar, cajadinho, olha, tem uma proteção aqui, bonitinho, bem diferente, para você manter, pois, a espadinha e tudo mais, é um pouco, eu vou perder isso daqui, e eu vou fazer o seguinte, gente, é, esse vídeo do unboxing vai ser assim rapidinho, vai ser mesmo só mostrando o que tem dentro, ó, são dois personagens aqui e tudo mais, as peças aqui, que provavelmente é o gato, tá, aqui é o foguete, certo, e eu vou filmar e montando isso aqui, que eu acho que vai ser mais interessante para a galera ver, beleza, então, esse é um vídeo rapidinho do unboxing, tá, hoje é um box, vou guardar tudo aqui de volta, obrigado aí por ter assistido, desculpa não ter mostrado muita coisa, que eu falei, a primeira vez que eu estou abrindo isso aqui, eu nem sabia como é que era, eu tenho um outro, que é do Leet King, com a cindiragosa, eu vou abrir também, fazer um unboxing, mas de qualquer maneira, já fica aqui guardado as coisas, e depois eu vou filmar, eu montando para vocês verem, que eu acho que é mais interessante do que esse próprio unboxing, tá, tá, tá tudo guardadinho aqui, bonitinho, unboxing, Barret Chase, aqui, ó, cojeno.com.br, obrigado aí por estar assistindo, não percam o vídeo aí que eu vou estar fazendo a montagem, brigadão, um abraço, até o próximo vídeo aí do projeto unboxing, até mais. Não deixe de ver também o unboxing da edição de colecionador do Warlords of Draenor, E aí